E aí galera, beleza? Este é o Fosfária Fatalis, trazendo aqui pra vocês uma nova série no canal, agora com o game aí recém-lançado no Day One, Moons Cars. Beleza, então já estamos aqui no primeiro menu do game. Vamos escolher aqui o nosso perfil. Bom galera, Moons Cars conta a história aí de Grey Irma, que é uma guerreira vinda do barro. E ela vai em busca aí da sua origem, da sua história aí. Então ela vai em busca do seu escutor. Então aí eu tenho o principal do game. É um jogo de plataforma 2D, beleza? Com elementos Souls-like. Então não vai sair batendo igual um louco aí e tentar passar. É um game que... Bem sombrio, né? Meio sombrio. Lembra muito aí o... Não popular mesmo, Castlevania, né? Sea from the Night. Lembra um pouco aí com um pouco de meio... com Blasphemous e tal, né? Vocês vão entender. Eu joguei ele um pouquinho, mas acabou dando pau no vídeo, né? Eu consegui chegar até o primeiro save point do jogo. Mas vamos acabar. Vamos deletar aqui, que eu quero começar tudo de novo. Pra estar mostrando pra vocês aí desde o início. Então vamos lá. Esse jogo foi lançado agora no dia 27 de... De setembro de 2022. E bora ver a história aí dessa guerreira. De setembro de 2022. Eu feito em från... Eu esperei do PS sequence. Eu tinha feito em imagem de Man. Creates, bone powder... E uma troda de Igor. Mas isso se sırada de algo que aquilo havia... Você teve sido t cura, também? Não, não dote Mucho. They've just taken too much after humans Of all darkness and malice Now they're all cleft with it Maybe I am a god that failed You're trying to soothe me See, my loyal pristines should have returned a moon ago None of the eight Is that so? Yet Grey Irma lives She can't be gone As long as she lives The communion is destined to happen The moon will feed on them no more For this will have to brave many, many moons to come Shall we not, my friend? So let's start the beginning of the game Vemos a Grey Irma caída Após uma batalha feroz No campo de batalha E algumas almas Estão visitando ela Falando algumas palavras Was possible in these are Unbeкой As long as people They can't Or bear As long as people Olha o escultor, parece o escultor aqui ali, viu? Meu velhinho. E ela acabou levantando aí, né? Com várias vozes no ouvido dela, acabou levantando aí. Pronto para a batalha novamente. Já estou no controle dela aqui. Temos o ataque básico. Não temos o ataque forte ainda. Temos aqui o dash. E o pulo dela. Por enquanto. Temos aí a barrinha de vida, que é aquela barrinha vermelha. Temos a barrinha de especial ou de HP, que é aquela barrinha branca, mais acima. Lá em cima, no canto superior direito, onde tem tipo um montinho, umas fumacinhas. São as almas que a gente consegue estar coletando, né? Dos monstros. Lembra bastante de Narcosos nessa parte. E através dessas almas aí, a gente vai estar colocando na nossa árvore de talento. Temos aqui nosso mapa. Nossa árvore de talento. Vocês podem ver aí. Requer muitas almas para estar evoluindo tudo. Olha lá. 32 mil almas. Então é alma para caramba. Vai ter que matar muito bicho. Temos aqui nosso charzinho. Temos aqui nosso charzinho. Nosso inventário. Temos ali um slot de ataque especial. Três slots de amuletos. E dois slots de skill ali, né? Que já são acionado pelo LB, RT e LT, né? Quem joga no Xbox aí. Temos ali alguns dados do nosso boneco ali, né? Olha lá. O Bonnie Powder. Speed Level. Full Mon. Nas opções aqui não tem muita coisa. Em vez de mim só tem inglês, como eu falei para vocês. Então vamos lá. Vamos lá fazer o... Começando o game. O ataque. Então é um ataque bem rápido. O controle responde bem ao nosso comando. Então já dou um ponto positivo nisso. Então aprendemos aí o ataque básico. É um jogo bem diferente, galera. Pode ver tanto na imagem do jogo. Parece aquelas pinturas, né? Aqueles quadros meio sombrios assim. Que tem uma imagem meio abstrata, né? Tipo... Caramba, olha só aqui. Não mostra tantos detalhes assim, mas... Dá para entender bastante aí. Qual a intenção, né? Da imagem. Temos aqui nosso ataque carregado. O ataque carregado. Para um ataque mais forte. Aqui é para encher a vida. Aqui é o LB que enche a vida. Mas é mais para frente. Mais um tutorialzinho aqui. Relinha lá. Segura o LB. Segura o LB e ela vai... Poder encher a vida ali. Olha o gatinho aqui em cima. Olha lá. Aperta o LB, ó. Ela enche a vida. Usa um pouco da barrinha branca ali. Que é a barrinha de... Ou se fosse uma barrinha de mana. Para assim dizer, barrinha de mana, né? Eu queria aumentar o... Ah, tá vendo que eu peguei sem almas já? Eu peguei sem almas. Talvez a gente pode estar até coletando aí, né? Pegando nossa primeira skill. Ah, posso descer aqui, ó. Isso daqui é o nosso primeiro save point, né? O Dark Mirror. Onde eu posso estar salvando o nosso progresso. E recuperar vida. E usar as almas aí, né? Que são chamadas de Icor. Ou Ixor. Eu queria chamar de Icor. Né? Aí no espelho. Então podemos ver aqui no espelho, ó. Dark Mirror. Podemos estar colocando uma skill. Temos aí no nosso primeiro skill. A Burst. Burst nível 1, né? Que é a básica. Eu posso pegar ela aqui, ó. Podemos colocar ela... Eu vou lá no inventário. E posso estar colocando ela na... Posso estar abrindo o inventário aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí eu posso equipar ela ali na barrinha. Tá vendo? Já tá equipada. Ela é acionada pelo RT. RT da esquerda. Ou... LT da esquerda. E RT da direita. Né? Que é a skill. Nosso mapa é meio complicado de estar entendendo. Um pouco mais... Nada que o tempo... Aqui tem um save point. Aqui tem outro save point. Mas nada que o tempo não resolva se acostumar com isso, né? Outro save point aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui agora. Temos ali uma menininha chamada Adelinka. Ela está vindo? Oh, não! Ah, precisa continuar seguindo. Essa porta não abre por esse lado. Só pelo outro. Beleza. Ah lá, ganhamos lá o poderzinho, né? Ixi, eu acabei... Deixa eu gravar aqui de novo. Acho que eu creio a volta. Deixa eu ver. Volta não. Temos aqui o poder, ó. Usando um LT ou RT, tá vendo? Só que eu não vou soltar o poder aqui agora, não. Ah lá, tem que... Podemos quebrar obstáculos. Usando o poderzinho, né? Para os espios. Cara, eu gastei o poderzinho aqui, ó. Gastei. Beleza, não consigo soltar de novo. O que eu posso fazer? Eu posso estar batendo no obstáculo aqui, ó. Bati de novo minha barrinha de mana lá, ó. Tá vendo só? Aí eu vou lá e solto. E acabo quebrando. Beleza, então não tem problema se... Se vocês gastarem antes o... A mana, né? Só os likes por quê? Tá vendo que o bicho voltou ali, ó? Os bichos voltaram, tá vendo? Os bichinhos voltaram. Se eu lá não serve ponte. Fala lá não serve ponte. Achei de novo. Achei. Os bichinhos vão. Voltar. Olha lá. Viu? Então ele reseta. Isso é bom por quê? Isso é bom porque você pode estar farmando almas para estar pegando suas skills aqui, né? Para estar farmando almas para estar pegando suas skills porque vão precisar de bastante. Por exemplo, nível 2 precisa de 3 mil almas. 3 mil ikor. Vamos chamar de almas que é mais fácil. Então você pode estar resetando, matando o bichinho, voltando, resetando, matando o bichinho de novo. E assim por diante. É ruim porque de repente você chega em uma parte lá na frente, você está com pouca vida. Se você querer voltar para encher a vida de volta no save point, os bichinhos vão voltar também. Então já fica uma dificuldade. Isso daí. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Spoiler Ikor. Carregaram os spólios. Temos azul e V... Olha lá, ela aumenta de acordo com o seu rei está com a espada. É, ela falou o que eu falei lá, né? Opa! Se o rei está com a espada, ela acaba enchendo a minha mana, hein? Vai fora, maluco. Olha, se não subir, né? Segure o A para subir, né? 250 Bonnie Powder. Segura o botão, ó. Já sobe. E aí? E aí? Tá bom. Aqui é o problema do seu sobre normal. Estamos com cuidado com o espinho aqui, ó. E aqui a gente vai ganhar o parry. O famoso parry, né? Aquele parry que tem nos jogos... Souls, né? RB na hora que o cara for bater Então ela já defende E já ataca ao mesmo tempo Olha lá, deu fatality no bichinho Isso daqui é Item Trumback gemstone Empurra inimigo Durante o ataque carregado Tá bom Vamos equipar isso daí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Onde é que é? Aqui, ó Vamos aqui para o amuleto Olha os itens no Caracter lab Abrimos um atalho aí, ó Abrimos um atalhozinho Caramba, tô quase morrendo, cara Rapaz, nem tinha visto minha vida, mano Tá quase morrendo Bom, progresso salvo Tinha jogado só até aqui, ó Aí Cheguei aqui Acabou a energia Aí Bananou tudo Acabei perdendo o save, hein Mas tô aqui de volta No outro dia No outro dia Por isso que eu vou atrasar um pouco A gameplay de hoje Aqui habilitamos a subida na parede, ó Opa Opa Queria tapar o atalhozinho nele ali, mas não deu Bom, tomei um hit ali, mas tá bom Opa Onde vem esse bicho, cara? Pelo jeito eu vou morrer muito nesse jogo aqui, mano Tô até vendo Ah Item Fold Memória Moke Clip Bones Aqui os aqui, speed Mães inimigos Para aumentar o speed Para irmã Vários Para irmã Ganhar vários bônus Ó Vem o speed menu No próximo level Que tinha me Not Irmã Perde o speed bônus Quando morre Deixa eu ver Tá ok Ele tem um buraquinho ali Ah, tá A gente entende o mapa já Vamos ver aqui Trowback gemstone Está equipada Aqui, ó Memória Fold Clay Bones Clay Bones Clay Bones É 3000 Deixa eu ver 3000 Tudo 3000, cara Essa daqui é 1000 Spike Gray Irma Joga projetos de pedra Irma ataca temporariamente Com veneno Esse aqui é bom, hein, cara 1000 alminhas Mano, eu não posso ver Esse negócio de farm Que eu começo a farmar, mano Eu farm em off Para pegar logo as skills Eu sou meio ansioso Para pegar logo as skills, cara Juntar 1000 almas Farmar E pegar essas skills logo, sabe Vamos lá Vamos continuar aqui Nossas jogatinas Levei uma surra ali Já já Eu acho que eu vou morrer, hein Eita, tem uns espinhos brabos ali embaixo Ah, 100 botões Olha, 1000 Já tenho 1000 Eu posso estar pegando skill? Posso estar pegando skill Melhor os bichinhos brabos ali embaixo, hein Tem powder ali Será que eu posso usar? Vamos ver, ó Podemos abrir uma skill aqui, galerinha Podemos abrir uma skill Podemos estar abrindo aqui, ó Essa, né O Spike Posso estar pegando também O Corzinha e o Touch Temporalmente Ataca com veneno Eu acho que vou pegar isso daqui, mano Espada de veneno Só que eu tenho que ir no Dark Mirror Para pegar, olha lá Vou ter que ir no Dark Mirror Caramba, vou morrer Ah, não vou morrer não Ah, não vou morrer não Vou botar um sempre point Não vou morrer não, cara Tô com mil alminhas, mano Vou pegar aqui, ó Minha espada é Spike Agora minha espada dá dano de veneno Meu jogo tá salvo Deixa eu ver Agora eu tô com cinquenta alminhas Cinquenta alminhas Ah, posso colocar Tem que equipar, será? Acho que eu tenho que equipar Acho que eu posso aqui embaixo Ataque de veneno Ataque... Aquele bust, né Ah, tá lá Ficou soltando umas fumacinhas lá Tá vendo? Esse aqui é bom contra a boss Você venena ele, né Até que dura bastante Deixa eu ver aqui Aqui é pra durar mais, ó Vou ser venenoso Vou ser venenoso Beleza Vamos voltar aqui Ahn Tá vendo que tá crescendo a barrinha da lua lá em cima? Eu acho que aquilo... Vamos ver o que que é Será que é nível aquilo ali? Tá vendo que a barrinha da lua tá crescendo lá? Peraí, eu gravei E os bichos não voltaram? O bicho não reseta? Ó, resetei o jogo Ah, voltou de lá de baixo De lá de baixo voltou Ah lá, eu enchi lá Speech menu Vamos ver Speech menu É isso? Acho que eu apertei o botão errado É esse daqui, ó Second Bridge Imediate Recovery Dark Vortex Spell Coast Retorno de chance de 20% Ah, cura Hell in Powder Mais 15% Eu posso escolher qual que eu quero? Ah, imediatamente recovery Speed Speed Spell Return to chance 20% Hell in Powder Mais 15% Eu acho que eu vou pegar o Healing O Hell in ou Healing, né? As pessoas falam diferente Vamos falar Healing Mas de verdade eu vou falar Hell in Mas só de menos Eu vou pegar aqui O Hell in Powder Mais 15% Ah, alguns bichinhos voltam Outros não Bom, isso já ajuda um pouco, né? Pelo menos Isso já ajuda mais um pouquinho Nossa Nós que heróis Cara, não sei se eu caio ali Pra pegar aquele Powderzinho ali Tô com 100 aqui Ah, bichinho do lado do nada Ah, peguei mais 100 Bom, aposto que isso daqui não vai estar aqui Quando eu voltar, né? Ah, isso aqui que é a defesa Tá, tem uma barreirinha ali Tem um ser vizinho E tem um bichinho ali, ó Sai fora Spot Level Vamos ver Spot Level Posso estar recuperando Ah, tá cada vez que enche ali a barrinha Eu posso estar pegando algumas coisinhas extras Rebate O custo da... Pra colocar isso que eu custo a menos 11% Ah, eu acho que é tipo um só os likes, galera Eu acho que é tipo um só os likes Cada vez que eu vou Eu vou montando tipo uma segunda árvore de talento, né? Critical change Mais 10% É, eu acho que é tipo um só os likes, hein? Eu vou ganhando uns negócios permanentes Porém, eu vou ganhando uns negócios temporários De acordo com a minha sobrevivência Eu acho, né? Vamos ver Um ponto, né? Critical chance Mais 10% Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar Segundo bridge Segundo bridge Tá vendo lá, ó Lá em cima, ó Recovery Segundo bridge A cada vez que eu encho a barrinha Eu acho que eu ganho um... Uma cosita a mais Aqui eu posso encher minha mana ali, ó Ravenous foes Mais dano Eita Morri Não deu nem tempo Abertou o botão errado Eu criei isso que vai estar apertando de def... O... O RT Irma Pereceu e perdeu todos os seus bone powder Ou seja, todas as minhas alminhas foram pro saco Você pode pegá-lo de volta Depois, quando voltar da morte Não tem problema Tá vendo lá, ó Perdi todos os negócios temporários Que eu tava Só estou com os negócios Caso de esquil permanente ali Aposto Eu tenho que ir lá recuperar minhas poderezinhas Fala que eu vou morrer bastante nesse jogo Deixa eu continuar com o negócio tradicional mesmo Tomando um pau ali, velho Eu acho que eu vou morrer muito nesse jogo, velho Deixa eu ver Eu acho que os poderzinhos... Ai, caramba Eita Caraca, velho Eu escorreguei ali, mano Ah, imediatamente recobro Eu recupero minha vida Entendi Vem aqui, caverinha Vem aqui, bichinho Sem bônus Sem bônus Ah, um save point aqui, pô Aham, moleque Hello Ah, isso não Não é possível Tritful Bom, para o meu save point Não é um tão longe do outro, né Eita lag é o nome do gatinho Esse gatinho Que fica junto com o escultor, né Eu sei, gato Eu conheço você, gato Oh É mesmo? Você me conhece? Master Zohan Zohan é o escultor? Ele está aqui? Pare Fale-me, gato Acho que o gatinho não quis falar, né Progresso salvo 225 alminhas Olha só onde eu estou Mapa update Nosso mapinha aí aumentou Acho que eu estou em outro lugar agora Ah, olha só O que eu estou fazendo foi aqui para baixo Daqui eu fui aqui para baixo Por que isso aqui é diferente? Pode ser 225 alminhas Para fazer nada, né Esse é o escultor? É o escultor O Zohan, você é o escultor? Qual a minha missão? Fale-me logo, seu donadinho Vamos metalar aqui Ajuda aí, pô Ajuda aí, pô Ajuda aí, pô E eu seguro Encontramos aí o Zohan. O negócio é meio sinistro, hein? Vamos dar um rolezinho aqui por enquanto? Eu não... Aqui eu quero uma chave. Tá ok. Não tem essa chave ainda. Ah, workshop. Essa moon for second place serve para a criatura do Grey Irma Mix. Check workshop in-house para visitar de vez em quando. Tá, então isso daqui é um role de criaturas, é isso? Posso estar visitando de vez em quando. Criar Irma, ok. O negócio é aquele? Vamos aí. Engraçado ele subindo aqui. Que negócio é esse daqui? Deixa eu ver. É o new no gato? Cara, nem vocês recuperem minhas almas lá, mano. Olha eu aí. Você descobriu uma arma especial. Opa! Muito louco, hein, mano? Vamos lá. Martelo do Thor. Martelo do Thor. Sword Edge. O Assault Calibur, né? E o Penwell. O Pinwell, né? Chicotinho da Eve. Vamos lá. Podemos escolher um só? Selecionar. Vamos lá. Martelinho. Dá um stun. Tá lasqueira, mano. É muito louco, hein? Inimigos são stunados temporariamente. Ah, perfura os inimigos mais vulneráveis, né? E isso daqui faz... É, ataca os inimigos, né? De certa forma. Aplica na sua build... Temporal... É... É uma aplicação regular na sua build. Bonsaicor, Bonsaicor, Bonsaicor. Qual que eu escolho aqui, velho? Para não ser qual que eu escolho. Esse daqui é da hora que stun nos inimigos. Uf, uf. Ah, esse daqui é o meu. Acho que eu vou pegar esse daqui, que é esse daqui que eu já uso, né? Arpum Discovery. Conquista! Seu primeiro molde. Agora tem que ver se é permanente ou se é build temporária, né? Um gárgula. Não é que é esse irmão gárgula do Dark Souls, não, né? O que é que vem no telhado? Dark Souls 1. Agora vá, procure... Se eu canso que se perde você. Bom, pelo menos eles me liberaram, né? Especial ataque. Ah, logo aí um ataque especial, mano. Vai pensando. Uh, que muito louco. Ha, ha, ha. Gostei. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Oh, frown. Beleza, então o Y é o ataque especial. Esse aqui vai ajudar a peça. O que é que é esse gárgula aqui? Uma noite boa, não? Bom, acho que era isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Embaixo não tem nada. Olha eu ali. What the fuck? Revelações. Deixa eu voltar lá para o meu mapinha normal, né? Progresso salvo. Eita. Eu não estava aqui, não. Estava assim. Mas agora tem uma plataforma meio doidona ali. Ah, quero ir mesmo ao meio de volta, mano. Opa. Ai, é 200 folders. 200 folders. Spite level. Deixa eu ver. Temos aqui uma build. Effect duration. Mais 100%. Hell in powder. Mais 15. Eu acho que vou pegar. Cura, mano. É bom que isso daqui eu posso usar direto, ó. Ó, tá vendo? Não gasta a barrinha de... Estamina. Se eu levar um tapa eu morro. Deixa eu gravar aqui. Ó, posso gravar, ó. Opa! Ganhamos coisinhas novas. Dark Mirror. Você pode reforçar Dark Mirror. Dormindo. Tá ok. Então, posso reforçar as coisas aqui no Dark Mirror. Warp, Dorm. Clear, Hight. Weapon, Hight. Vamos lá. Warp. O que é Warp? Eu posso teleportar isso. Mode Workshop. Workouts. Ah, tá. Aposto que ele... São teleportes. Ok. Aposto que ele tá... Tá selecionado. Ah, posso selecionar pra onde... Ah, tá. Entendi. Essas aqui são as telas. Posso... Warp é ir para... Frontier ou Lovers Loons. Frontier, que é no comecinho da fase, né? Ou Lovers Loons. Ok. Então, esse é o Warp. Aqui eu posso estar escolhendo... Lear. Lear, Witch, Consumir, Bane Powder, Barber, Depender, Consque. Tá, eu posso dar meus poderzinhos aqui. 3.000. Só tenho 505. E eu acho que eu vou pegar... Vou colocar aqui no segundo poderzinho. Esse poderzinho aqui é bom, cara. Esplosão sísmica. Warp on Height e efeito especial. Descubra o nome especial e efeito para coletar em Igor Glantz. Certo. Caramba. O que é isso? Eu posso escolher aqui. Ah, agora eu tenho o Teleport. Eu tenho o Teleport. Progresso salvo. É meio complicado para você aprender as configurações desse jogo aqui. E o sinistrinho. Toma. Agora eu espero que eu estou ficando fortinho. Estou ficando fortinho. Fortinho. Falando de vida que tirou? Rapaz. Com o Meirang. Toma. Toma. Nossa! Cabeça! Estou errando o parry! 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 Estudei a minhas alminhas que estavam ali! Não tinha perdido as alminhas? Vamos até onde estão as minhas alminhas! ... Tem uma almeia ali em cima. Olha lá. Pra save. Sobre pelo outro lado. Tem um gatinho ali. Mas sem boulders. Sem alminhas. Então, fatality. Hmm, critical chance. Tornação dos efeitos vampíricos. Tornando um morcegão ali. O que é isso daqui? Special build ups. Opsaam. Uso para as suas vantagens. Ai, caramba. Caramba, que susto, véi. Deixa eu correr igual um doido. Estive correndo igual um doido, velho Sai fora Sem stones Olha o que encontrei Que sorte Câmera secreta Parece que não tem nada Aqui no mapinha Estou aqui, na câmera secreta Agora dá pra entender o mapinha O branquinho são as plataformas que eu posso andar Onde não tem nada Aqui é uma plataforma, aqui é outra plataforma Aqui é outra plataforma Essas duas Entendi o mapinha já Certo Por aqui Dei um olézinho nelas boa agora É outra plataforma Atenção Quero ... Atenção É outra plataforma Atenção É outra plataforma Foi uma plataforma Atenção Ela é outra plataforma Se você é uma plataforma agora é assim agora meto o coton ó achei um item aumenta o crítico da manhã e e bola vamos equipar isso aqui e aumenta a chance de crítico do dano crítico né no crítico impulso carinha durante o ataque carregado e agora eu vou me descer daqui e aí caramba o rapaz agora entrou um negocinho aqui custou uma glande mil e sessenta deixa eu ver se eu posso pegar alguma coisa acho que é só três mil né 3 mil vou aumentar o burst de dois eu vou focar os que eu mais uso o burst de dois três mil se pudesse colocar o que tem né beleza acho que é uma habilidade de costa sai fora maluco caramba cara chato velho é é é é é e é Quase morri. Cara, vamos, vamos. Os caras estão bravos mesmo. Está bravo lento. Eita, asqueiro. Estou quase morrendo. Eu joguei uma plataforma lá embaixo. Ah, a plataforma fica se movimentando ali agora. Claro, criei um atalho. Interessante, interessante. Como que eu subo ali agora? Quero pegar aquele coração ali. Ah lá, a plataforma lá embaixo. Eu vou criando uns atalhozinhos, né? Olha lá, vou criando uns atalhozinhos, está vendo? Para não precisar ficar passando pelos bichinhos. Interessante, interessante, esse jogo. Interessante. Olha que interessante. Eu acho que eu vou morrer ali, cara. Toma de aranha ali. Eu posso subir. Tem que subir por ali pelas aranhas. Tem que subir por ali pelas aranhas. Tem que subir por ali pelas aranhas. Morri. Cara, é muito difícil, hein? Muito difícil. Abre uma conquista. Morrendo pela primeira vez. Sem permissão de novo no passado. A lua. Não sei o que, não sei o que. Play bonus. A lua ficou vermelha agora. Ah, não. Diminuiu minha barrinha de... Caramba, eu tô com punição ainda, cara. Nossa. Passado, hein. Ah, pego um atalho lá, tá vendo? Pegue um atalhozinho. Ah, me acertou ainda. Oh, maldito. Cara, vou farmar, vou farmar. Space level. E aí Batiu sumido aí de cima. Olha lá minha alminha Peguei minhas almas, mas eu perdi de novo Cara, é muito difícil, mano Vocês não tem noção, galera Não tem noção Nossa senhora Fumando Não tem noção Não tem noção Não tem noção Não tem noção Peguei o esqueminha Peguei o esqueminha Tem que ser no parry, mano Tem que ser no parry, velho Tem que segurar no parry No parry, no parry, no parry Tá vendo, tem que segurar no parry Eita Caramba Outro desceu, cara Eu fui olhar pro outro que desceu Ah, beleza Agora eu entendi Tem que segurar no parry No parry, 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 parry Sai no parry, 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 parry Certo Split Vou recuperar minha vida Tem o coração ali, ó Coração de anjo Ah, desce aqui, maluco Toma Fatality Vai ter as almas de volta Hum Tem que ser no parry, galera Ah lá, ó Consegui pegar o coração Você pegou mais uma glândula Tô com duas Ah Opa Opa Caramba Quase desci junto Você pegou mais Cem bones Passa Passa no parry Sem parry Não tem nem como passar Esse aqui, né E aí, gatinho Você só apronta pro meu lado, hein Tá pegando O que é isso aqui? Máximo hit Permanentemente Ah, aumentou minha vida Permanentemente Bom Muito bom Muito bom Muito bom Um atalhozinho Criado Ok Maravilha E vamos criando no atalho Tá vendo, galera? Vamos criando no atalho É difícil? É Mas até você pegou esquema Vamos lá LB Estou ali no cantinho Ok Você tem pra mim aí, gatinho? Isso é meu corpo? Não Porque tem as pessoas que foram feitas do barro No caso da Grey, né Da Grey Irma Pessoas de carne e osso normal Que são essas que estão mortas aí Então tudo tem misturado aí Nessa sombria saga, né Da Grey Irma Nesse mundo sombrio dela Ah lá, você Eu preciso retornar para o castelo Apex Eu preciso falar com o escultor Ah lá Então a gente vai ficando Cada vez que a gente passa A gente vai aumentando aí Nossos estados, né Ah lá Já aumentou um pouco mais minha vida Já estou criando uns atalhos brabo aqui, né Então aqui já dá para criar um atalhozinho bom Pode ser até que dá um save aqui Pena que eu não recuperei minhas Minhas 400 almas Minhas duas mil e poucas almas, né Duas mil não Tá vendo, ó Nem parece que tem nada aqui, né Parece que tem uma parede Eu sempre gosto de ir no cantinho, ó Olha lá o que a gente achou Duzentas almas, velho E aí Clay templates Clay templates Contém slumbering e falls A qualquer momento Coupes templates Icora, Spawn, Clayborne Seus side Olha Eu sumo no carinha para me ajudar, velho Que da hora Mapa Update Aqui tem alguma coisa Olha como está se sentindo diferente Tá vendo, ó Aqui tem alguma coisa diferente Vamos ver Entradinha secreta Olha só Entradinha secreta, velho Então é importante Bater em todos os cantinhos Oita, lasqueira Que isso Ai, caramba Agora não basta Não basta ter caninhas ali na frente Deixa eu ver caninha Conquista Conquista Só no parry É no parry Aqui é no parry Eita, asqueira Não funcionou muito bem não Dessa vez Toma O negócio é doido O negócio é doido Aspeio custa Retorno de 20% Critical chance Se eu tomar um tapa eu morro Se eu tomar um tapa Ah, droga Errei o parry, errei o parry e tá morto Beleza, vamo lá É bom que deixa o carinha tonto, não é que você tá parry Bom, já peguei o item aqui Não acertou ainda? Caramba, pensei que tinha morrido Oh, josh Recuperei as almas, mas morri Morre 10 vezes, ó a conquista morrer 10 vezes Tem que ser muito prático, cara Muito prático mesmo pra pegar os esquemas Por isso que ele falou, tem que ser muito ligeiro no combate Tomei um dano ainda Ah, cara, me errei a skill Ah, cara, me errei a skill Droga Errei a skill Saco É bom Não, não Não, não Não, não É bom Oh, caramba Galera, acho que eu não vou colocar todas as mortes não Porque eu tô morrendo muito, mano Vocês não tem noção Tá morte, mano Prepara toda aí, né Tem que ser Deixa os caras se matar ali, mano Ela matou um Isso que é mesmo daqui, ó Invoca o sumo e desce pra baixo A3 daqui pra pontinho Bata devagarzinho O negócio é pegar esquema Ah, peguei errado Oh, caramba Oh, que beleza Entendi minha vida de volta Aí, peraí minha alminha Sai fora Desceu outra ali Sai fora daqui, rapaz Vem aqui, bichinho Sai daí, bicho feio Ih, cara Fiquei feio ruim Ah, tem um civil ponte ali, ó Tem um civil ponte ali, moleque Tem que correr pra lá Será que eu consigo? Consegui correr pra cá O link para daqui Meu workshop Ficou descartado Pô, pra sempre Ah, mano Correi ali, vi Chegar no save point logo Galera, eu cortei um pouco Eu cortei um pouco das mortes, cara Cortei um pouco das mortes Pra ficar mais objetiva a gameplay Porque, mano Mas tô morrendo muito, galera Vocês não tem noção Até pegar o esquema mesmo Passar direitinho Eu já vou falar Vocês vão morrer demais também, hein Depois do sacrifício, Grey Irma perde o ataque especial Que é descartado Retorno para o último Mirror Para pegar de volta seu ataque especial Ok Aqui tem alguma coisa? Ah, tem um E esse aqui? Exchange Olha Olha Vou pegar mais no coração, velho Mais uma grande Especial ataque Quando o seu ataque especial é interrompido Com dash Vamos falar aqui com Um mudinho Vamos falar com um mudinho Tô achando que o gatinho Que é o escultor, viu, mano? Só ele que fala Troque com Trocar itens com o carinha aqui, né Deixa eu ver Red Trace, Bondstone Comprar Vender Comprar Vender Não tenho nada pra vender Podemos comprar o que aqui? Eu tenho 2.044 almas Tá Estátua de Irma recebe Menos dano Mais Se move E o ataque mais lento Tem umas gemas meio doidonas aqui, né? Aumenta o dano da arma do ataque especial, só que custa vida máxima. Não, não quero. Parrys, com sucesso, restaura a parte da vida de arma. Bom, isso daqui encara. 3 mil, mano. Isso daqui é bom. Parry restaura um pouco da vida da Irma. Eu quero pegar aquilo ali. Parcialmente retorna o dano recebido de volta para o agressor, né? Bom, galera, eu acho que não vou comprar nenhum por enquanto. Eu quero comprar esse daqui, na verdade, né? Mas não tenho alma suficiente. Se der para me farmar... E comprar depois, beleza. Se não, não vou comprar nenhum, não. Vou esperar colocar para colocar na... No especial. Sim e não. Sim e não. Fale mais, fale mais. Eu preciso saber. Tô falando que o gatinho é que manda brasa nos ensinamentos. Beleza. Eu acho que vou pegar mais almas lá, cara. Tô com 2044. Vou pegar um pouquinho de alma e vou comprar aquele do parry, mano. Eita. Que isso? Minha sombra depois de mim. Vixi. Caramba. Caramba. Não consigo... Nossa senhora. Eu não consigo soltar o especial. Não consigo soltar o especial. Eita. 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 Matei. Morre, caramba. Perdi duas mil alminhas também. Rapaz. Você achou a... A chave. Item fold. Me horquei. Malandro. Perdi duas mil alminhas, velho. Ele é melhor eu ter comprado o item, pelo menos. Se eu soubesse. Por isso que é fogo. Se jogar assim, sabemos. Não vai acontecer. É embaçado, cara. Pra quem assiste primeiro e joga depois, é de boa. Já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe o que vai acontecer. Ah, esse é o verdadeiro escultor? E cor livre seu corpo. Agora eu falo pra você. Rejeitou. Eu vou eletronar pra você. Drop por drop. Poderá restaurar a radiança. Agora que ele tá explicando sobre a salminha dela que fica aí, ó. Eu quero minhas almas. Descobrir... 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 Especial weapon. Bom, tá com essa, né? Cara, eu gostei dessas daqui mesmo, cara. Aquela seta lá embaixo mesmo. Bônus nenhum. Bônus vida. Vou continuar com esse daqui. Esse daqui eu gostei. Peguei meu arpão de volta. Oh, caramba. Quero pegar meu arpão de volta. Finalmente abraçou sua sombra. Recolete. Recolete. Uma nova Grey Irma. Fala com o Zohan. Acho que vou ter que lavar lá com o Zohan de novo. Peguei as minhas almas aqui de volta. Pelo menos meus corações tem... Permanece. Eita, as que retou meu dano da lascada ali. Tomei um dano da lascada ali, velho. Rapaz, tomei um dano de boa. Uma glândula, uma glândula. Depois do especial descobre. Novo especial Aplon, Coletano e Croak Lens. Eu tenho três. Eu tenho o especial. Será que fica permanente, mano? Vamos ver. Ah, tá. Eu posso trocar. Não, não quero trocar, não. Não, não quero trocar, não. Esse pônus é perdido depois da sua próxima morte. Ah, caramba. Ah, aqui já mudou já. Recebi dano com o tempo. Ah, tá. Usei e trocou aqui, ó. Era uma lança, lembra? Mas vou continuar com esse daqui mesmo. Deixa eu ver como que tá o mapa. Deixa eu ver como que tá o mapa. Uma... Porque... Meio R.K. E... Meio R.K. Clay Bonds. Seguro recentemente, percorrida. Ah, tá só segurando. Não dá pra equipar, não. Acho que tem que voltar aqui, ó. Cadê Clay? Deixa eu voltar lá, não. Eu gosto que essa chave abre... Brango-dango ali. Aqui, ó. Ah, presente de Monhunger. Monopolder e procurar... Não é a chave certa, não. Não é a chave certa. Agora que ele vem, a gente tem só 15 almas. Eu só tinha comprado aquele poderzinho. Mas beleza. Sem novidade. Tô na boa, tô na boa. Vamos voltar lá, não. Vou rir pra caramba naquela manhã, velho. Eu ia saber que uma manhã ia aparecer aqui pra me atacar. Descendo. Tem alguma coisa ali, não? Nossa, que sorte. Olha o que eu achei, mano. Eu queria descer embaixo, na verdade. Eu queria pular aqui, ó. Ah, tá. Ali eu volto no mesmo lugar. Olha aqui, eu achei um coração, velho. Achei um coração. Mas vamos lá, tá a continuidade no nosso... Opa. Speed level Ah, emitir a minha recovery Aqui, ó Sabe, eu vejo um negocinho escurinho, mano Já vejo um negócio meio sinistro já Meio estranho Tem uma alavanquinha ali, ó Toma Conquista Spike End Matar 25 inimigos nos espinhos Não, eu quero falar com o gatinho Spike End Se matou Ela desviou? Ela desviou? Ela desviou? Ela desviou? Morre 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 também Ah, tá Porta só abre Contempo Terminou de matar Portinha danadinha Opa Caiu uma aranha ali Eita, lasqueira Eita, lasqueira Eita, aranha Deu um pulo ali, mano Efeito de duração mais 30% Um crítico mais 10% Que eu gosto Aranha danadinha Aranha danadinha Como que sobe ali? Tem uma coisa ali embaixo Ah, tem coisa ali embaixo Olha só Ui, a entradinha secreta Deixa eu dar uma olhada no mapa Ah, olha só, cara Tá vendo? Tem uns negócios bem secretos, mano Olha o mapa Ah, também moro Deveu um pau ali, mano Hum Deveu uma surra ali também Acho que eu abri um atalho ali, né Não, aqui eu não abri um atalho Morre Morre Morre, você também Aqui tá aberto já, beleza Morre 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 Nossa Eu perdi minhas outras alminhas ali Bom galera, deixa eu ver Acho que vou terminando esse gameplay por aqui, mano Tem que dar uma última tentativa ali só pra Direto Posso ir direto Caramba Um super, hiper, mega atalho, mano Não, tinha uma passagem, mas Ah, tá, eu abri a lavanda do outro lado Agora eu posso ir direto, matar os bichinhos E pegar o item que tá lá embaixo Beleza, entendi qual é o estupendo dessa passagem aqui Entendi, garoto Beleza Beleza, 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 beleza Já posso ir matar os carinhas e ir lá e pegar o negócio lá no fundo Só queria ver o caminho Aqui a minha alma alinhenta aqui É a minha Eu subo aqui, tá vendo, é uma passagem que eu abri bem aqui Mas eu não podia passar aqui Tinha que subir direto, vir e dar a volta e descer aqui Entendeu? Valeu bichinho, você é muito bom Tinha que subir direto, tá vendo, é uma passagem que eu abri bem, tá vendo, é uma passagem que eu abri bem Defendi, hein Opa Imediatamente recovery Beleza Onde acho eu morri Bom, mas agora eu descobri o estupendo da guerra ali, né Bom, galerinha, pra o vídeo não ficar muito extenso aí nessa primeira gameplay Que foi de início aí pra mostrar como é que é o jogo em si, né Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo deixa aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu Fui Fui Tchau.